Abre a brecha, abre a brecha, eu entro para o rei da minha gente, o sol também é o rei da minha gente, como é que é? Dota, ei, ei! Bem-vindo, Marlos, esse chamamento é o Alerta, tira o único que o Porto tem na porta-alerta, saluda e comigo, mas eu sinto o vosso empenho, eu sou o vosso, é desta barra, tudo o que tenho! Os temas no Porto de Rio, como é que se está a correr a festa neste momento? Bom, o pessoal tem aderido, vagarinho, vêm aos grupos, foi divulgado por todo lado, é uma festa de hip-hop mais underground, mais virada para a cultura urbana, não tão mainstream, portanto que os projetos são projetos que estão a começar, é necessário mostrar o seu valor aí. A AAA Mixtape, pronto, foi distribuída, o pessoal agora vai para casa vir e amanhã vão opinar sobre isso, mas está muito trabalho nesta Mixtape, AAA Mixtape, a primeira nacional. Muitos cantam oportunidades, muitos deles se representam e não são representados, ficam na bússola, ou se esfriam como ouro, numa pobre barraco, quando lá estão, meu tesouro! E aí, o teu carinho que eu sinto, despeito e admiração, não vou dizer se desvite, não posso transmito, tem-lhes a mão, a minha dica Dália, em todo agradecimento, sai desse buraco da ansão, o teu talento. O que é que é esta tripla mixtape? Só para perceberem, é assim, há dois conceitos, como eu já tinha dito lá no programa, há dois conceitos mixtape, quando é um conjunto de músicas com refrão completas, o pessoal manda as músicas completas, pronto, tipo uma compilação de vários artistas de hipólogo, e há o conceito de, como um set de DJ, tudo seguido, os instrumentais, normalmente produtores estrangeiros, arrimar todo de seguido, cada um a mostrar o seu valor, em muito pouco tempo, em tempo recorde, no meu estúdio, na casa, no barraco, chegar, escrever, uma hora, fazer tudo. É o conceito de mixtape, no hipop, tem muito valor para os anos civis, mostrar o valor. Neste CD, se pode chamar assim, pode-se encontrar algumas das vozes, algumas das músicas que se podem ouvir aqui hoje, no Porto Rio. O pessoal, normalmente, não vai apresentar o que está aqui feito, mas trabalho. Vai ser surpresa para quando o pessoal chegar a casa e o ir. E eles estão mais a representar os projetos deles, canções dos projetos deles, sons de hipop, não é? Mas não estão a mostrar o trabalho até que isto é surpresa total para quando chegarem a casa e o irem, não é?